e aí pessoal tudo bem com vocês fazer um vídeo aqui hoje a linda vai fazer uma polinização aqui de uma flor da rosa do deserto e eu vou estar mostrando aí pra vocês todo o processo como é que ela faz aí vai fazer a polinização da vermelha simples com a amarela dobrada certo qual é o procedimento Aline a tesourinha né se você vai na mão a forrada e com a tesoura você vai até lá na tesourinha aqui né dois cabelinhos aí tira os dois de cima só um basta né tira o outro dá para ver né aí vai na outra abre eu tenho que passar toda a vida duas pétalas aí você fica mais à vontade então tá aí ela já fez esse procedimento algumas vezes se eu nunca acompanhei a primeira vez que eu tô acompanhando é essa daqui a pouco eu vou mostrar o resultado em outras que ela já fez a polinização eu vou estar mostrando para vocês aí o resultado aí ó já dá para ver aí as barges eu quero tirar daqui é tira daquela para eles Vai tirar o pólen O pólen Ela retirou o pólen da flor amarela dobrada E vai colocar dentro Ali ó Colocou dentro da flor vermelha Aí agora ela tira da vermelha simples O pólen E vai colocar na amarela dobrada Deposita lá no fundinho Da flor Interessante Vamos mostrar aqui o resultado de outras prolinizações que ela já fez Olha o tamanho das barges aí Pra vocês verem Aqui tem outra aqui Vou tentar mostrar aqui pra vocês Tá vendo Tá vendo Dá pra ver Aí ó Qual é a que você fala Tem mais rosa do deserto aqui Os banquinhos de palete que eu faço Olha isso aí ó Essa foi eu Essa foi ela Aqui ó Essa aqui foi meu pai que fez a polinização dessa daqui Dá o que? Dá aproximadamente 25 centímetros de barge E tem outra ali ó E tem outra ali ó A outra aqui ó Então esse é o resultado da polinização Que eles estão fazendo aqui Aqui tem mais Aí ó Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham entendido Depois eu faço outro vídeo Outra vez que eu estiver por aqui E ela estiver fazendo a polinização novamente Eu faço outro vídeo Pra estar mostrando pra vocês Valeu Quem não é inscrito ainda se inscreve aí Ativa o sininho Pra poder estar acompanhando aí Quando chegam as notificações Pra vocês Valeu Forte abraço Que é hashtag É Faz um pouquinho